Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui, notícia importantíssima, antes de encerrarmos o programa. É da sexóloga? É, porque sexóloga diz usar fluido vaginal com perfume para atrair homens. Ai papai! Não fique nervoso não, medical. Não, eu fico impressionado com a criatividade. Desta vez é a Chan Bodriman. Como? Eu não sei nem dizer o nome dela. A Chan, a Chan, a Chan! A Chan, a Chan, a Chaninha! Ela disse que usa, disse que, disse teu, ela disse teu, foi, meu Deus do céu, eu tô nervoso. Calma que você tá nervoso. Ela disse que foi desvendado o segredo para atrair homens naturalmente, Bruno. Segundo ela, deixa e passou a usar o seu próprio fluido íntimo como perfume. Há dez anos atrás, muitos representantes do sexo oposto têm sido alvo fácil. Olha, mas isso faz sentido. Não, não faz. Deixa eu explicar. Agora você tá catingando demais. Olha, você tá catingando. Vixe, não. Vixe, não. Tem que lavar, tem que lavar. Tem que lavar. Vixe, agora pegou mal pra vocês aí. Tem que lavar. Mas, olha, não, deixa eu explicar, gente, deixa eu explicar. Vocês estão levando a brincadeira, o assunto é sério. Você vai falar de ferormônio, Maria? Óbvio, óbvio. Como tudo parte por aí, existem perfumes que têm essa potência, né, do ferormônio. É sério, gente. E tem os lugares específicos pra se passar. No pescoço, nas bochechas e nos punhos. Bom, fica aí a dica. Eu acho que as mulheres podem, de repente, experimentar. E ela disse que potencializou bastante a paquera dela. Só lembrando que isso já é um negócio. A gente trouxe aqui, acho que é uma semana atrás, Gwyneth Paltrow tem uma marca que vende o fluido, a essência do fluido, imagina o dela. Imagina aí, a mulher é do homem de ferro? Rapaz, eu vou só conselho. Aí me deu coisa, dependendo da hora que ela tira isso. Ela disse que espalhar o fluido nesses lugares específicos aumentou e muito a autoconfiança dela. Mulheres. Eu acredito, eu acredito. Se for no final do dia, dá errado. Eu acredito na Chan Brodman. Chaninha. Chaninha Brodman. Tá bom, né? Vamos encerrar. Esquisito demais, papai. Quando o programa começa a ficar nesse nível, vai ficar na hora de dar tchau. Tá na hora de dar tchau. Exatamente, Mariana. É, rapaz.